Street Workout, Street Workout O esquema é na rua, norte e sul do Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o público Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queixo no jão E para o aquecimento só 40 flexões Para de falar e eu o deixo de balelas Aquece-me esse ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e na duas ouvei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pull up, pull up, pull up Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calisténs, cada dia somos mais Portugal de Norte e Sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo e Libra Guimarães Braga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Purpysquats, elbow lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este esporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pull up, pull up, pull up Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout O meu esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Cidade Bruta! Vitor Barkshar, check this out! É Streetwork! É Streetwork! É Streetwork! É Streetwork! É Streetwork! É Streetwork! É Pull Up! É Pull Up! É Pull Up! É Pull Up! Pull Up! This is a B.S Records Produx Nós somos Sharks boy! Nós somos Sharks! Nós Somos Sharks Altamente conhecidos Por ter tanta brutidade Nós somos Sharks Anda vem junto até nós E vem sentir a brutidade Nós Somos Sharks Altamente conhecidos Por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os Sharks representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em Heueras e Cascais O teu corpo é um teu ginásio, malta da calistenia As nossas rems não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para ser-se um tubarão E é um triturcal a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua, ou em casa, ou no quintal É a propriedade bruta espalhada por Portugal E se tu queres ser um jar, deixa de ser sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra paz é pull up, Portugal Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boy, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Brutidade bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para Boy, qual é o problema? Ferre, muita carga, hip-hop e musculação Waze e Vitor Barra, junto nesta canção Sharks no movimento, a dominar as ruas Manutenção nesse corpo, na praia as damas ficam nuas Idade não importa, tens que ter o espírito ativo Sweet workout, man Isto é um perigo para homens e para damas Que a carga seja bruta Juntos no seu grupo, continuamos nesta luta Brutalidade bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boy, olha o problema Sobe, deixe, não para Corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout Sobe, deixe, não para Corpo no ativo Sweet workout, barco, shark é o perigo Barras, flexões, muscle up, flexões Dá-lhe carga, vamos embora Sweet workout, gotcha Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Anda bem junto até nós e vem sentir a bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta bruta Nós somos Sharks, boy Nós somos Sharks Anda bem junto até nós e vem sentir a bruta White Boy, Bart Chart, Vitor, Yellow Raider, Wall Up, Pull Up, Pull Up, Call, Street Work, How to Play Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout, Pula, 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 Portugal Street Workout, Street Workout, o meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street Workout, Street Workout, Brutidade Bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queijo no jão E para a aquecimento só 40 flexões Para de falar ou deixa de balelas Aquece-me seu ombro e triste nas paralelas O esquema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e na rua sou o rei Get up, pull up, get down, push up Ten reps, ten reps, we just don't stop Nós os brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade bruta Presta atenção, boy aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por Street Workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calisténios, cada dia somos mais Portugal de Norte e Sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibra, Guimarães Braga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Burpee, squats, elbow, lever, muscle ups It doesn't matter Não tem raças nem idades Este suporte é irmandade Nossos brutos, quem nos para? Street Workout, já não para Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade Bruta Street Workout, Street Workout Todo o esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Pula, pula, pula Portugal Street Workout, Street Workout O esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street Workout, Street Workout Brutidade Bruta Victor Bachar, check this out Estribor, 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 caldo estribor